Falar, eu quero, até papagaio fala, essa é a verdade. Muito papagaio fala bonitinho, eu quero, eu quero, mas não acontece nada. E muita gente fala, eu quero, mas não sente. Tudo ou tudo que nós nos utilizamos, ou muitas das coisas das quais utilizamos hoje em dia nas nossas vidas e que nos trazem benefícios, foram feitos por pessoas que queriam, pessoas que falaram assim, eu quero, eu vou dar um jeito, eu não vou dar uma desculpa, eu vou dar um jeito de fazer, eu vou dar um jeito de fazer. O cinema foi inventado dessa forma, filmes incríveis foram feitos desse jeito, a vida da gente é cercada de coisas, de pessoas que falaram assim, eu vou dar um jeito. Por quê? Porque elas se apaixonaram pelo resultado, antes do resultado acontecer. Elas enxergaram o resultado, elas viram o resultado. Então não tinha desculpa, uma pessoa foca a desculpa e as dificuldades, as dificuldades, ela fica olhando as dificuldades, então ela está prestando atenção na dificuldade. Cuidado! Se você quiser realizar alguma coisa, se você quiser fazer alguma coisa, se você estiver faltando um empurrãozinho para você fazer alguma coisa, pensa nisso. Não olhe as dificuldades, olhe o resultado, olhe o que vai acontecer com a tua vida quando você chegar lá, olhe o que vai acontecer com as suas emoções, que emoções vão proporcionar a conquista daquilo que você quer fazer. Quais são as emoções que você vai sentir? Como você vai se sentir? Qual é o sentimento que vai bater dentro de você quando você conseguir conquistar o resultado de coisas que aparentemente podem ser impossíveis de ser realizadas hoje para você, por conta do número de desculpas, do número de dificuldades que você quer fazer. A paixão, o amor que você sente, os sentimentos que vão ser proporcionados dentro de você, à medida que você conquista um resultado, é isso que te move, é isso que te leva. Então é para isso que você tem que estar olhando. É esse o foco, é o como eu vou me sentir, como eu vou me sentir, eu vou me sentir muito bem. Para isso eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que acontecer. Eu quero, eu quero. Eu quero não é uma palavra solta, eu quero não é uma palavra dada pela nossa mente, pela nossa cabeça, pelo nosso raciocínio lógico. Ah, eu quero ficar milionário. Todo mundo quer, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer. Todo mundo fala, pô, se eu tivesse mais isso, se eu tivesse mais aquilo, se eu tivesse mais o outro, todo mundo quer. Querer é mole, querer todo mundo quer. Mas você vai dar um jeito? Você vai dar um jeito? Você só vai conseguir dar um jeito? Se você se apaixonar pela ideia de realização, da conquista dos seus objetivos, como você vai se sentir realizando o seu objetivo, essa é a chave, esse é o segredo da brincadeira. Se você não sentir, se você não criar um sentimento, se você não enxergar o resultado, a conquista, a vitória, se você não enxergar isso, se o seu foco principal não for esse, você não vai entender como é que você vai se sobrepor às dificuldades. Você não vai saber como você vai resolver as questões que se interpõem na frente entre você e o resultado que você quer almejar. E a conquista do que você quiser, enfim, aquilo que você gostaria, seja perder aquilo, seja fazer um trabalho, seja conquistar alguém, enfim, sei lá o que. Entre você e o seu resultado existem problemas e dificuldades, existem essas barreiras a serem transponíveis. Se você olhar as emoções que vão te causar a conquista do seu resultado, você está olhando para o lugar certo. E os problemas você vai dando um jeito, vai dando um jeito, vai dando um jeito, vai dando um jeito porque você está focado aqui no resultado. Você vai chegar aqui, você vai chegar aqui porque você quer. Não é porque você quer racionalmente, você quer emocionalmente. A sua emoção te leva. A sua emoção faz com que você ultrapasse as barreiras. A sua emoção faz com que você se sobreponha às barreiras, com que você dê um jeito. Qual jeito? Sei lá que jeito. Você está emocionado, você quer conquistar aquilo. Você vai sair dando um jeito. Você vai sair se virando. Se não der para cá, você vai para cá. Se não der para lá, você vai para cá. Você vai tentar dar um jeito aqui. Pode ser que esse jeito não dê jeito. Aí você vai tentar dar um outro jeito para cá. Se você chegar aqui, de repente você conseguiu que tentou de um jeito, não deu jeito. Tentou de outro jeito, não deu jeito. Aí tem um terceiro jeitinho que você conseguiu dar. Não é jeitinho, é jeito. Aí você foi lá e pau, deu um jeito, conseguiu. E você ultrapassou mais uma barreira. Você vai ficar feliz. Você vai conseguir sentir uma emoção. Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja está cada vez mais perto. Está cada vez mais próximo. Está chegando, está se aproximando. Você já está sentindo a energia. Cada vitória, cada passo, cada dia, cada barreira que você consegue vencer. Cada dificuldade que você consegue vencer vai te gerar um sentimento. Vai te gerar um sentimento. E isso que vai fazer você vencer a próxima barreira. E a próxima barreira. E a próxima barreira. Assim, você vai chegar lá, vai conquistar teu prêmio. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Físico, emocional, espiritual, profissional, financeiro. E aí você vai se sentir vitorioso. E você vai conseguir concluir aquela emoção que você veio trazendo desde o início da sua caminhada rumo à conquista do objetivo. E se você não sentir isso, se você não sentir essa vontade, essa paixão pela conquista, essa intenção de sentir o sentimento da vitória e da conquista, provavelmente você vai acabar dando uma desculpa para não fazer. Falar, eu quero, até papagaio fala. Essa é a verdade. Muito papagaio fala bonitinho. Eu quero, eu quero, mas não acontece nada. E muita gente fala, eu quero, mas não sente. Música